Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal. Vamos seguir a sugestão do nosso inscrito Gabriel, que pede para falar sobre a nebulosa da gaivota na constelação do Unicórnio. A constelação do Unicórnio está indo embora, mas ainda dá tempo. Logo após o pôr do sol, no início da noite, assim que as primeiras estrelas começam a surgir no céu, o Unicórnio está lá, visível ao oeste, quase se pondo, devido a sua posição. Suas estrelas estão sem forças para brilhar para nós, já não brilham muito. Ao lado direito de Cão Maior, que é a constelação em destaque nesta época, pois é lá que está o cometa C-2019, o 6 Lemão, apresentando sua magnitude 6.5, perto da grande estrela Sirius. Cão Maior está aqui? Aqui está o Unicórnio, e aqui está a nebulosa da gaivota. É dela que vou falar. Nebulosa da gaivota, possui magnitude 6.97, não visível a olho nu. Lamento, é uma nebulosa muito luminosa. Veja a nebulosa, nesta incrível imagem feita por aquela formidável equipe do ESO. A nebulosa exibe sua linda e extensa região de formação estelar. É, é lá onde as estrelas nascem, não todas as estrelas. Tem estrelinhas nascendo em outras nebulosas, uma verdadeira maternidade de estrelas. Essa nebulosa se deleita bem na fronteira das constelações de Cão Maior e do Unicórnio. Nebulosa da gaivota mostra nesta imagem os filamentos formados por gases e poeiras, dando a aparência das asas da gaivota. Esses filamentos recebem o nome de Sharpenes 2296, ou ainda SH2296. Uma verdadeira mistura de nuvens vermelhas, nuvens escuras, nuvens brilhantes, apresentando objetos astronômicos intrigantes, além de suas estrelas, formando essa linda nebulosa de reflexão. Essa espetacular imagem da nebulosa da gaivota só foi possível graças ao telescópio, cujo espelho possui 2,2 metros de diâmetro, do ESO, no Observatório de La Cia, no Chile. O ESO é sem dúvida o maior, melhor e mais importante conjunto de observatórios, de telescópios óticos de todo o mundo. E por que é que se chama nebulosa da gaivota? É porque ela se parece com uma gaivota. Fique olhando para a nebulosa até encontrar alguma semelhança com uma gaivota. Nessa imagem você pode ver a forma da cabeça da gaivota, ou não. Bem no centro da nebulosa, encontramos uma estrela jovem, muito quente, emitindo luz e muita energia, refletindo nas extensas nuvens da nebulosa, permitindo assim que vejamos a nebulosa da gaivota. A nebulosa da gaivota é composta por outras nebulosas menores. Na cabeça da nebulosa, encontramos a nebulosa de emissão, NGC 2327, enquanto as asas são formadas pela nebulosa IC 2177. Em torno de 3.800 anos-luz da Terra, as asas da nebulosa da gaivota se estendem pela Via Láctea por 240 anos-luz, alcançando outras nebulosas, além do aglomerado estelar Messier 41. Ainda nas proximidades da nebulosa da gaivota, há outras três nebulosas do céu profundo. Brilhe um pouco para que possamos ver com facilidade. Aqui nós temos a nebulosa RCW-4, aqui a nebulosa capacete de Thor, e aqui a nebulosa SH2-301 ou Sharpless 2-301. Embora não podemos ver com nitidez, esta é, todavia, uma região rica em nebulosas. Nebulosa da gaivota logo se põe juntamente com o unicórnio para voltar a nascer ao leste no mês de novembro. Espero que goste do vídeo, deixe aquele poderoso like e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos sobre nebulosas. Até a próxima, fui! Tchau!